Eu cheguei ali embaixo, na porta, tá ligado? Aí, tava eu e o meu mano jacaré. Aí teve uma novinha que chegou e falou assim, pô, eu quero conhecer o maiquinho. Aí ele falou assim, pô, ele é do seu lado. Aí ela chegou e falou assim, tu que é o maiquinho? Eu falei, sou eu mesmo, pô. Satisfação. Maior humildade camina. Aí ela chegou pra mim e falou assim, tu é feio pra caramba. Aí eu tive que falar pra ela assim, ó. Fica de quatro que eu boto no meio. Vira de bruxo que eu boto no meio. Com dinheiro no bolso eu quero ver se amar de feio. Fica de quatro que eu boto no meio. Vira de bruxo que eu boto no meio. Com dinheiro no bolso eu quero ver se amar de feio. Fica de quatro que eu boto no meio. Vira de bruxo que eu boto no meio. Com dinheiro no bolso eu quero ver... Na moral, mas ela vem com Vera Cruz na situação precária. Mas eu já estou ligado, não passar de mercenária. Pois tem dinheiro no bolso, me chamava de feinho Agora que eu boto o eco, quer chamar de bonitinho Dica de quatro que eu boto no meio, vira de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de feio Dica de quatro que eu boto no meio, vira de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver